Eu venho com um dia quebrada, tenho autoestima, tenho dos anos, tenho das minas, só saber chegar Mas um dia se vai, é pra noite que vem, a lua já brilha e as estrelas também E o calor insuportável como sempre, as ruas do bairro estão todas lotadas Simplesmente a molecada nas ruas fazem a festa Ficou de bola, esconde, esconde, pega, pega, polícia e ladrão, não, não, não Estreia, nova série, esconderijo, tem dileta, brilhante, é a biela, mulherada, de shortinho, onde estão todas à vontade Recebendo esses copinhos, mostrando essa tatuagem, eu fio só de passagem, fico só no sapatinho Sua vida tá na área, vou lá, dançar de fininho, que mané, sai de fininho Eu não tô fazendo nada, minha puta me conhece, não posso mudar uma cara Rolei com a rapaziada pra trocar uma ideia, essa banca é antiga e só tem melo da velha Por só tem melo da velha, a ideia é consciente, o tipinho, o pactão Nem pense, pô lá com a gente, viu nada, saiu o pandeiro, começou logo, repete Me lembrega no bezerro, é na lembrança, felizmente, diz Seja bem-vindo, minha quebrada tem autoestima Tem muitos anos, tem muitas minas, só saber chegar Seja bem-vindo, minha quebrada tem autoestima Tem muitos anos, tem muitas minas, só saber chegar A malandade existe em todo lugar, o que precisamos é de coisas boas Vamos ensinar, mostrar o que é de bom para as crianças A música, o esporte, a fé, o lazer e a dança É uma questão de analisar nossos conceitos Te reunimos pra cobrar nossos direitos O pregado aqui do bairro está todo abandonado Do mato, está crescendo e está todo fichado Vamos cobrar reivindicado e também cuidar Não vamos destruir o guri que é brincar Que coisa velha e gostosa de escutar Aquela gritaria, correria pra lá e pra cá Jogando bola, queimada, basquete, voleibol A roupa toda suja, o rosto sujo de sol Que sol que eu sempre estou suando Eu sigo sempre em frente, o pião que está rodando Não tem ganha que pague a alegria de um menino Fico chinando de dedo e está sempre sorrindo Talvez eu riso pra frente, refleto de esperança Eu vou sempre lutar, pra mudar, a dança Escofeta ser trocada por planeta Se vou perder, se vou ganhar, sim Seja na camisa do menino, eu vi Estava escrito, mais uma vez Sejam bem-vindos Seja bem-vindo, minha quebrada Tem autoestima, tem um dos anos Tem muitas minas, só saber chegar Seja bem-vindo, minha quebrada Tem autoestima, tem muitos anos Tem um dos anos, tem um dos anos É só saber chegar Tchau Tchau Tchau